Boa tarde, morecas. Vamos para mais um imãzinho de geladeira. Agora vai ser a girafinha. Espero que vocês gostem. Bem bonitinha. Peguei amarelo ouro da Inkiway. E vamos já, a cabecinha, né? Tudo já foi explicado na primeira aula da maratona de imãs, tá? Tem uma maratona de imãs aí no canal. Se você é novada, tá chegando agora, tem uma maratona de imãs aí no canal. É só você procurar, né? Ensinei bastante imãs. Ensinei a modelar a mão também, tá? Então, agora a gente tá usando molde, mas eu ensinei a modelar a mão, né? Você pode fazer modelando a mão, tá bom? Ó, vou fazer o corpinho. Aí, aqui, a gente vai separar. Até aqui. Ó, separei, que a gente já vai arredondando, tá vendo? Vou puxar pra cá. Já vou enfiar a minha mão aqui, ó, pra tirar a marca da... E aqui também. O pezinho dela vai ficar igual se ela estiver se caminhando. Ou parada, com o pezinho pra frente. Ó. Um pra frente e um assim, puladinho. Vou fazer aqui, ó. Aí, vamos acentuar aqui também, né? E acentuar aqui. Ó, vai ficar assim, moleque, ó. Vou deixar ali. Aí, agora a gente já vai fazer a cabecinha. A cabecinha que tá cobrir aquela, que é a mesma medida que eu dei na primeira aula. Eu sempre falo a mesma coisa, porque pode alguma menina entrar, né? E se novata e não saber que eu dei uma maratona, né? Que tá no canal. E que eu dei todas as medidas. Então, vou conseguir fazer sem molde? Vai sim, é muito fácil, viu? Tiro. Tiro. Aí, vou aqui. Vou abrir, pra poder encaixar a cabecinha dela aqui. Água. Encaixar a cabecinha. Perfeito. Agora, a gente vai ajeitar, pra ficar bem redondinho. Ó, vou botar aqui, ó. Acabar de ajeitar. Tá? 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 Vamos fazer agora, as mãozinhas. Mais uma mãozinha. Agora, a orelhinha que eu vou fazer. Agora, fora do molde, tá? Vamos pra ficar fazendo a orelhinha. Vou pegar, então, 0.5, tá? Assim. Ó. Vamos fazer assim. E assim. E, ó. Tá pegando aqui o pincel modelador. Aqui. Se achar que a orelhinha tá grande, pode tirar um pouco, tá, morecas? Ó. Eu vou fechar aqui, vou puxar um pouquinho que eu achei grande. Ó. Pode ser menos. Tá? Deixa bem fechadinho. Uma. E duas. Pronto. Agora, a gente vai fazer também mais quatro, porque ela tá de pantufa. Né? Uma bolinha bem pequenininha. Uma. Duas. Duas. Três. Quatro. Ó. Aí, vou fazer já assim, ó. Igual se fosse um kibizinho, tá? Uma ponta e a outra. Aí, a fome tá pegando aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Tá, ó. Só uma pontinha aqui, eu vou apertar. Os quatro. Se você não quiser fazer, botar no pezinho e não faz. Acho que é bonitinho, né? As meninas estão me pedindo de profissões. A gente vai vir também, tá? Aos pouquinhos, tá, gente? Ó. Pronto. Eu acho que o amarelo só é ele. Vou guardar. E vou pegar agora o pele, tá? Vou pegar um pouquinho do pele, pra gente fazer a bochecha. Abre ali, ó. Só um pouquinho, moreta. Uma coisinha, tá? A gente vai fazer pro pezinho, ó. E pra... Uma bolinha que a gente vai pegar assim, ó. Menos de... Menos do que 0,5, tá? Menos. Ó. Aí eu vou botar com água, tá? Mas já vou, já só pegar minha cola, pra poder botar as orelhinhas, ó. Aí a gente vai botar aqui. Aí tem que marcar a boquinha. Deixa eu pegar o marcador de boca aqui, ó. Esse é o grande. Vou pegar esse bem pequenininho aqui, moreta, porque eu não achei o outro. Esse bem pequenininho aqui, ó. Ó. Marcar a boquinha. Aí a gente vai fazer o narizinho. Ó. Tá, ó. Vamos colar a orelhinha. Deixa eu pegar a cola aqui. Ó. Deixa eu botar aqui na minha mão, um pouco de cola. Já vamos pegar a orelhinha. Ó. Vamos tá botando a outra orelhinha. Fazer assim pra não descolar, tá, moreta? Assim. Tá, ó. Agora, a gente vai botar o chifrinho. Não, eu vou botar logo do pezinho. Do pezinho, bem uma bolinha de nada, ó. Eu não fiz nem pouquinho do pezinho. Eu fiz. Não, não fiz. Só o narizinho. Não fiz. Vou pegar o marrom. A gente tá fazendo o chifrinho. Vamos tá colando o chifrinho. Já aqui, ó. Na frente do sapatinho. Assim. E assim. E assim, um abriboquinha. Se vocês quiserem, podem abrir boquinha, tá? Nossa, Cris. Narizinho. Assim. Se quiser, dá pra abrir boquinha. Com esse menorzinho aqui, dá pra abrir boquinha, tá? No outro, eu não abri. Aí, bota as orelhinhas. E aí, bota as orelhinhas. Daqui, bota as orelhinhas. Come vai, ó. Ficicou. Vou botar a orelhinha de cá, e a outra orelhinha. Vou dar só uma apertadinha, pra não descolar. Tá, amorecas? Se quiser, faça menorzinha. Vou botar jeitinho na orelha. Ó, como tá furando pra botar a cabecinha. Ó, como tá pegando marrom aqui. E o vermelho. Pra tá fazendo a roupinha dela. Aqui é o marromzinho. Ó, vou pegar um pouquinho. Eu aperto assim, eu sempre deixo uma bolinha, né? Se achar que a bolinha tá grande, pode diminuir e fazer menor. Ó. 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 Dois. Tá? Depois eu corto um pedaço que ficou grande. Pronto. Agora vamos fazer um quadradinho. azul. Pra botar lá na roupinha dela. Vocês podem fazer a cor que quiser, tá? Eu acho que eu vou fazer azul dessa. Acho que eu vou fazer azulzinho. Pra fazer diferente, né? Azul ou rosa? Rosa, né? Rosa. Rosa pra ficar bonitinho. Ó. Pedei esse rosa aqui. Pedei esse rosa aqui. Vou botar pra, botando pra cá, aqui. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Pronto. Aí vou pegar aqui um pouquinho. Então, vou dar uma sovadinha, vamos estar esticando, o espaço é bem pequeno, murecas. Aí, vamos estar cortando o quadradinho que eu boto ali, para fazer o... 5. Vamos botar aqui, passar um bocadinho de água. Ó, tá? Aí, vamos estar fazendo a parte de baixo. Vou pegar um pouquinho aqui, ó, e fazer igual eu fiz da outra, do mesmo jeito. Já fiz essa sainha, mas como fica muito bonitinha, eu vou seguir esse jeitinho de fazer. Eu só boto aqui, ó, e vou, ó, que tem mais espaço. Dei uma viradinha. Ó, tá vendo? Aí, agora eu vou dar uma chapadinha. Ó. Assim. Aí, vou... Já tô pra dentro e pra fora, assim. Ó. Pra baixo, pra cima, pra baixo. Ó. Tipo fazer uma sanfona, né? Agora, murequinha fazer uma sanfona pra ganhar dinheiro, murequinha. Pensa numa coisa vendável. É o imã. Você pega rápido o seu dinheirinho de volta. Investindo. Pronto. Daqui. Não tá ajeitando. Ó. Vendo? Agora, já vamos colar a mãozinha. Mãozinha pra baixo. Aqui, assim. E essa daqui, a gente tem uma viradinha. Caiu aqui. E a outra. Caiu a outra. Vamos com essa mesmo. Pronto. Aqui. Vamos tá botando já a cabecinha. Tá. Meu Deus. Colei, colei, descolore. Cola tá de água. E tá aqui. Aqui. E aí Assim Aqui Ó, eu não boto O suspensório do outro lado Que não vai aparecer, tá? Se você quiser, você bota Os dois, eu boto um Tá? E essa daqui também eu não botei, ó Só botei de um lado Que a mãozinha fica dobrada E aí 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 Deixa eu limpar aqui Que a ferramenta tá suja Ó Tá? Vamos tá? Vamos tá botando o cifrinho dela E aí Essa cola Ó Se você quiser Você espera Você espera mais um pouquinho Pra ficar bem durinha Né? A anteninha dela Tá? Esse daqui Eu vou fazer dois lacinhos Que a outra eu só botei um Né? Aquela forminha de laço É A gente pode escolher É a gente pode escolher O lacinho que vai botar Acho que eu vou botar esse aqui É bem bonitinho Ó Bem bonitinho Vou fazer mais um E mais um Ó Bom Vamos tá botando aqui Passando cola Ó Se quiser pode fazer Até outro lacinho E botar aqui Por cima Que vai Pera aí Eu botei um galinho Na mão dessa daí Mas eu acho que dessa daqui Eu vou botar uma borboletinha Tá? Vocês podem botar o que quiser Eu fiz três folhinhas E botei três bolinhas vermelhas Ó Vou botar mais um lacinho Ó Vou botar um lacinho aqui Ou aqui Vou botar aqui desse lado aqui Vou botar uma colinha aqui Tô botando na mesa Pra minha mão não ficar escorrendo Tá vendo? Que bonitinho Olha, amor É que gracinha Se achar que a orelhinha Vai diminuir Tá parecendo que tá orelhudo Mas vai diminuir Essa orelhinha do olho Aí agora Eu vou botar uma borboletinha E é só pintar Pintar o olhinho em cima Deixa eu pegar uma borboletinha Deixa eu pegar uma borboletinha aqui Ó Ou verdinha Ou amarelinha clara Eu acho melhor verdinha Amarelinha Nem vai sobressair amarelinha nela Que ela é amarela Ou rosinha Mas eu acho que vai botar verdinha mesmo Vou botar uma verdinha Aqui, ó Vamos dar com a cor Minha mãozinha dela Ela não precisava estar assim Pode ficar assim Como se tivesse posada Em cima da mãozinha dela Assim Olha, amarela Que gracinha Tá vendo? Agora é só a gente Fazer o acabamento Que é a pintura Aí você pode pegar a tinta Pra fazer o olhinho Aqui nem dá mais Pra fazer o olhinho Ó Deixa eu fechar aqui um pouquinho O olhinho Depois a gente bota duas gotinhas De De branco E pintar Pega um pincelzinho E tacar a tinta, gente Vou fazer só um, dois Manchinhas É isso Tá bom? Ó Aí pega o marronzinho Que você tiver aí Ó E faz várias manchinhas Deixa a anteninha Deixa a anteninha secar Tá vendo? Eu vou apoiar a anteninha Ó Pra a anteninha não tombar pra trás Ó Ó Mureca Fica muito bonitinha Ela Tá? E como a gente Também sim Eu fiz uma maratona E eu Eu acho que Eu terminei a maratona Nos bichinhos E eu acho que Eu só tinha feito Seis bichinhos Ainda faltam alguns bichinhos A gente vai fazer E eu vou tentar fazer Também algumas profissões Que algumas meninas Estão pedindo Tá bom? Aí a gente fica Porque Eu tô optando Fazer peças pequenas Porque Tem muita Mureca Que tá reclamando muito Que não tá conseguindo Comprar massa Pra fazer peça grande Tá bom? Então O meu público Tem que atender O que ele pede Pra mim Tá bom? Que as meninas Que me seguem Tá bom, Mureca? Eu tento Fazer o possível Pra tá agradando Né? As pessoas Que seguem O meu canal Tá bom? Se você tiver Alguma ideia Você deixa Abaixo dessa aula Algum bichinho Que você quer Que eu faça Tá bom? Ou alguma profissão Se você Tiver o meu WhatsApp Ou O message E manda A foto do bichinho Lá pelo message Que eu vou Agradecer a você Também Ó E é isso Mureca Ó como fica Bonitinha Gente Aí agora É só pegar O branquinho Né? Agora é só Pegar o branquinho A tinta branca E agora Pra mim pegar Pra mim não borrar Ela Ai, ai, ai A outra eu botei A tinta branca Né? A tinta branca A tinta branca